E aí clã? Beleza? Eu sou a Isa e no vídeo de hoje... E no vídeo de hoje eu vou estar abrindo mais árvores MSI. Bom, como eu tinha prometido no vídeo passado, pegou 6 mil likes, na verdade tá com quase 8 mil likes. Não vou abrir mais, tá? Só porque tá com 8 mil likes. Mas eu quero agradecer muito quem deixou o like. É, eu sei que vocês não vão ganhar nada, né? Quem vai ganhar e perder ao mesmo tempo sou eu. Perder dinheiro, mas ganhar a skin. Vamos colocar uma meta pra esse vídeo aqui, que são 8 mil likes, ok? E como, né, pra bater uma meta a gente tem que alcançar a meta, para bater a meta e quebrar a meta que foi atingida na meta, eu vou propor uma coisa. Se a gente conseguir chegar a 8 mil likes, eu vou no próximo vídeo começar ele, fazendo a minha voz de esquilo super secreta. É super secreta, eu nunca fiz essa voz de esquilo pra ninguém. É, a não ser aqui pra minha família, que quase me expulsaram de casa, após eu fazer. Descompartilha, pede pros papagaios da sua rua, as ararinhas que ficam no fio, as minhocas do jardim da sua avó, pede pra deixar o like nesse vídeo, ok? Bom, e outra coisa que eu quero falar, antes de eu começar a abrir essas... Porra dessas orbes do demônio. Mano, se você não quer ver a... Ah, deu falando, os quatro primeiros minutos do vídeo, você pula essa merda, velho. Ninguém quer que... Tá te obrigando a ficar vendo eu falar no começo do vídeo, velho. Pula essa bosta pra quando eu abrir a primeira orbe e seus demônios. Tem gente que fica ali nos comentários. Nossa, fala muito. Nossa, enrola. Nossa, sei lá o quê. Porque, mano, você fica 20 minutos na sua vida, na porra do Twitter, discutindo se Naruto é melhor que Dragon Ball. Você não pode ficar 20 minutos vendo a porcaria do vídeo. Tem uma opção aí embaixo pra você aumentar a velocidade do vídeo. Eu vou ensinar. Aqui, mano, você tá reclamando de uma Isa falando muito? Tem duas Isa agora. Velho, olha aqui. Você vem nesse aqui, ó, nesta merda. E você coloca aqui, velocidade de reprodução. E você coloca dois, mano. Olha aqui, é um milagre. Compartilha esse vídeo também pra ajudar. E dá uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. É, olha que legal, cara. Eu não sei se o YouTube tá notificando vocês ou não, sei lá. Então, vejam os outros vídeos. É só, tipo, ir no canal, ir em vídeos. Então, mano, um vídeo de 20 minutos acaba virando um vídeo de 10 minutos, entendeu? Corta pela metade, velho. Então, pelo amor de Deus, vai ali e vê. Eu falo... E abrindo essas porcaria aí, pelo amor de Deus, cara. Ou senão você vai pulando o vídeo. Ou você vai no capiroto. No capiroto da descrição que eu escrevi. Com quem quiser pular as explicações. Vai para 4h37. Uau! E aí, já tá aqui de cara eu abrindo a primeira o bagulho. Aí você pronto, cara. Tá feliz, entendeu? Não precisa vir nos comentários e falar. Ela fala muito. Acelera o vídeo, velho. Eu não tenho culpa se eu falo muito, entendeu? Sua mãe não tem culpa se ela fala. Leva o guarda-chuva que vai chover e chove mesmo. Porque você não levou o guarda-chuva. A gente não tem culpa, velho. Passa esse negócio e acelera, tá? Voltei, gente. Estou mais calma agora. Meu rim. Como prometido, vou comprar mais isso aqui. É... Ai. Comprei. Pronto. Sem mais enrolação. Eu vou deixar o link para a parte 1 do vídeo aí embaixo. Não se esqueçam que a meta é 8 mil likes para eu fazer a minha voz super hiper secreta de esquilo no começo do próximo vídeo, ok? Eu vou abrir uma por uma, se você quiser, já sabe. Só colocar o vídeo na velocidade 2 aí do Crel. Ai, meu Deus. Já começamos abrindo aqui. Nossa, já até bugou, né? Cogue mal das profundezas. Já tem uma gema, claro. Tá bom, né? Ok. A gente... A Riot, mano... Eu nem me surpreendo mais. A Riot já vai... Tó, tô. Tem, tem. Pega aí. Vai pegando. Toma aqui. O que é isso? Gente, porque pra quem não sabe, quando você abre essa orb aqui, pode vir uma skin de esporte já permanente. Permanente na sua conta, tá? Fiora, paixão cortante. Eu não tenho também, eu acho. E sim, armador de jogadas. Soraka, ordem da banana. Midali, camareira, escrava, né? Midali, menins. É, civil, a sangrenta. Eu acho que eu tenho essa skin porque a gente ganhou do negocinho lá do... Dos códigos. Fiz atlante. Eca. Boneco escroto. Fiddlesticks. Perna de pau. Nunca vi skin na minha vida. E G Camille. Tá bom, agora eu tenho todas as skins EG, velho. Tá, né, mano? A Riot, ela nem tá fazendo segredo, sabe? Além dela me mandar uma skin de 300 RPzinho assim, né? Não, ela já manda as que eu não tenho mesmo. Obrigada, Riot. A gente te ama. A Gema. Nossa, esse vídeo também eu vou trocar as gemas que eu peguei, hein, velho. Por baú e chave, é claro. Vitor Robótico. Na verdade eu não sei se eu vou trocar por baú e chave, eu estou pensando. TPA Shen. O TP com A do Shen. Lux Feiticeira. E ó, ó nossos emblemos. Ó, babo, só que vai. Rek'Sai. Eternum. Essa aqui é bonita pra caramba, velho. Frangolito. Frangalho. Frangalito. Diana. Valkyria da Sombra. Catarina. Noite muito triste. Amo Mu. Presente de grego. Malfite. Diobis e Diana. Malfite carvãozinho, né? Navo faraônico. Miss Fortune. Mafiosa. Miss Tetona gostosa. Eu já tenho, acho que, todas as skins de time. Se eu não me engano. Brand Criogênico. Criogênico. Rise Pirata. Cork Barão Vermelho. Caçadinho do Festival. Eles falaram que as skins são mó rara. E ela é bem estranha no jogo, tá ligado? Riven Fliperama e... Gema. Mano, falta mais gema, velho. Mano, se não vier uma gema nesse seis baú aqui, ó. A gente pode desinstalar o LOL. Nunu e Willamp Demolidor. Quando dá uma bugadinha assim, o coração fica espremido, velho. Ó, ó. Feneric Cork. Então, né, mano? O que que é assim, né, Rath? A gente vai... Mano, a Rath me ama, cara. Eu sempre achei que ela me odiava, mas ela me ama. Chivana na armadura de ferro. Aê! Dez gemas. Mano, eu não sei o que eu vou fazer com essas gemas, velho. Ai, velho. Por isso é gema de ovo, né? Que era só quebrar e fritar, mas não dá, velho. Tem uma gema... Ah, eu tô pensando. Malfit Barca de Ferro. Quando dá uma bugada, velho. É sério. O coração chega a tremer. Olha isso. Mano, a Rath, ela não sabe... Ela não sabe se... É... Fazer surpresa. Ela já te bota você ver alguma coisa, né? TPA is real. Mundo, mundo. Pera. Isso aqui é skin de esporte? Yacht, senta aqui. Vamos conversar, querida. Vamos conversar. Que? Pera aí. Pode vir uma skin e uma de esporte ou uma gema. Isso aqui não é de esporte. Rath, você está achando que eu sou reta... Gente do céu, o que que tá acontecendo? Ó, eu vou esperar eu postar esse vídeo e vocês me avisarem se essa skin é de esporte. Se não for de esporte, eu vou atrás dos meus direitos. O processar... Não me engano, gente. Só me fala aí se essa skin é de esporte. Sei lá. Isso, oraca, pijaminha. Ok, mano. E agora vamos começar a trocar aqui, velho. Ativável. Qual que eu não tenho? Não tem essa daqui. Essa, a do corco de... Eu vou pegar do Fiddles, né? Pra não correr o risco de eu trocar três e vir a do Fiddles. Então, aprimorei a do Fiddles. E eu já vou aprimorar a do Xô também. Xô, Xô, esqueletinho. Aprimorar. Mano, não esquece 8 mil likes pra vocês ouvirem minha voz super secreta de esquilo. Aí a gente vai fazer um show. Eu vou ser a esquilete, né? Então, não esqueçam de deixar like aí. Eu vou desencantar essa daqui da Lux. Mas antes eu vou... Trocar as skins. Então, vamos começar o... Troca, troca! É, filha infiltradora. É que aparece umas skins que eu não tenho. Que eu fico... Cara, como é que eu não tenho essa skin? Eu nem sabia. Eu vou deixar as skins que são lendárias e essa daqui, né? Que é ultimate. Pra depois, pra eu ver o que eu faço. Ah, GP Forças Especiais. A ult é muito bonita nessa skin, hein? Vamos deixar no like enquanto isso. Enquanto vai abrindo aí o bagulho. Zillian do Deserto de Shurima. É umas skins que eu nem sei. Eu não tinha essa skin. O bagulho tá rápido hoje. Eu tô com fome. Quero... Trindamere. Espada do Capiroto. Nossa! Monotrinda. Monofiora. Essa do mundo mundo eu vou deixar aqui pra eu falar... Riot, você está me tapeando. Tá? Você está achando que eu sou quem? Pica-pau? Pica-pau. Saindra, Dama de Ouros. O bom é que ela chama Saindra, Dama de Ouros, né? E ela nem é dourada. Que bosta. Ai, eu sou um lixo. Tá, vai. Essência Laranja. Anivia de Rapina. Rapina? O que é Rapina, cara? Será que é tipo Rapinar? Quando a ave ela faz tipo... Zoom. Pra mim isso é Rapinar. Não sei. Não, opa. Essa daqui eu não posso trocar por enquanto. Deixar ela ali. Falar, Riot, você está me trolando. Sua trollzinha. Nautilus Subterrâneo. É, tá vendo mais que assim... É... Vamos lá. GP é curtir no verão. É porque eu acho que eu peguei as skins boas. Agora só vai ter as skins que é rara, né? Vou trocar essa mesmo. Eu vou desencantar só essas duas. Essência. Mordecaiser Dracônico. É legado, velho. E eu gosto de jogar de Mordecaiser. Porque ele é Kotoko. Eu vou desencantar essa da Lux. Porque ela é ultimate, né? Vou deixar um pouco de essência aqui. E eu vou trocar essas três. Mas eu... Eu não acho que essas que sejam de esporte não, velho. A não ser que sejam de skin tipo mundial, né? Que eles fizeram. Ai, mundo, mundo. Que é tipo mundo do mundial. Pode ser. Mas não sei. Comenta aí, velho. Eu confio em vocês. Vamos lá. Brown mafioso. Pelo menos é uma skin épica de um brown gostoso, lindo, né? Perfeito. Que... É... Eu acho que eu vou trocar essas gemas em baú e chave. Eu ia esperar, mas eu vou trocar. Porque, mano, pensa assim. Eu não vou gastar 10 gemas em uma skin. Sendo que eu posso gastar 10 gemas em baú e chave. Então, eu vou trocar aqui por baú e chave. Riot, por favor. Coloca a opção aqui de trocar todas as suas gemas por baú e chave. Porque agora eu vou ter que ficar aqui 10 vezes. Eu... O meu objetivo é pegar todas as skins do jogo. Então, eu vou trocar as gemas mesmo, tá bom? Eu sei que seu coração tá doendo agora. Mas, mano... Come um McDonald's. Um Burger King. Que essa dor passa. Então, vamos lá. Vou abrir. Vou brigar por uma. Tem... Skarner Runas da Terra. Piora a espada alada. Nossa, gostosa. Outro baú. Kenen Clínico Geral. E chave. Manda baú, Riot. Vai mandando baú aí pra nós. Mano, nem que podia vir a Kayle Prateada. Nossa, veio só a essência. Nem que podia vir a Kayle Prateada, né, velho? Nossa. Quero tanto aquela skin. Kogimal Taturana. Kayle Prateada. Eu achei que a Kayle Prateada pode ganhar. Achei que não. Kazik Estrela Negra. Na verdade, eu não sei. A gente ainda continua com essa dúvida. Porque alguns falaram que pode. Outros que não. Eu sei que a Kayle Juiza não dá mais pra ganhar. Mas a Kayle Prateada, eu não sei. Nidalee Super Galáctica. Vamos que vamos. Ó, uma sentinela. Depois de anos sem ganhar. Uma sentinela, né, velho? Eu tava até com trauma falando. Cadê minhas sentinelas? Esse... Ai, Riot. Tô mandando só a essência aqui. Só escrota. Miss Fortune vaqueira. Eita. Vaqueiro. E? Graves Mercenário. Raving the Graves. Tá. Eu tenho todas, eu acho. Deixa eu ver. Ativável. Tem. Tem. Tá, já tem. Vamos trocar. Ai, meu Deus. O que foi isso? Mika, me salva. Riot. Bom, aconteceu uns pequenos problemas técnicos. Vamos trocar aqui. Não, vou deixar essa aqui pra eu trocar com três épicas pra gente ver se dá bom. Vamos trocar essas três aqui. Tan, 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 tan. Oh, Viviane Destruidora de Corações. Gostosa. Tá, vamos trocar essa, essa e essa que são épicas. Vamos ver o que acontece se trocar as três skins épicas. Vem. Vem. Tare que curtir no verão. Uou. Olha que bonita, velho. Obrigada, Riot. Vem outra skin épica. Tá. E aí, sobrou essas duas aqui. Que no caso, eu vou deixar pra quando eu pegar alguma outra skinzinha. Pra eu poder trocar. Gente, o Mika me deu uma ideia. Ele que banca os RP mesmo. Tô brincando. Ele falou pra mim comprar mais uma orbzinha do MSI. Eu vou comprar mais uma orbzinha aqui do MSI porque tá faltando só uma skin ali pra eu trocar, né? Então, eu vou pegar pra eu trocar, pra eu ganhar outra skin e trocar ali. Então, abre com um Rise Cristal Negro. Tá, essa skin é mó bonita, velho, do Rise. Ela só 985 e, tipo, é uma das skins mais bonitas que eu acho deles. Os poderzinhos ficam vermelhos, velho. Eu vou trocar essas três. Três, dois, três. Mika, eu te amo, Razi. Eu queria virar mainzade, cara. Porque eu joguei no aranha com ele. E aí, eu fiquei 13 barra 7. Eu falei, mano, eu vou virar mono com esse campeão. Porque eu joguei muito bem. Porque acontece na sua vida que você fica bom no aranha com o campeão. E aí, você acha que você é main com ele. Aí, você vai na normal game com ele e você fica 0 barra 35. Essa é só claramente eu na vida. Mas, mano, que skin linda. Velho. Mika, eu te amo. O Mika falou. Mano, compra mais uma Arbeli pra você trocar as três skins. Zed, seu gostoso. Gente. Eu vou jogar de Zed. Eu prometo que eu vou jogar de Zed. Mano, me cobrem. Me cobrem que na live eu vou jogar de Zed, velho. Uou! Tudo que foda, velho. Eu tô muito feliz, cara. Melhor skin de hoje. Melhor skin de hoje. Ó, então, gente. Gente, eu vou guardar esses meus emblemas que eu tenho aqui até eu conseguir 2.200 pra eu poder pegar 100 pontos de prestígio. Porque eu quero muito a skin da Lux que vai sair. Tinha gente me perguntando como é que pega a skin da Lux que vai sair. Mano, a skin da Lux vai ser igual as outras skins que tem a edição prestígio dela. Então, vai sair a Lux normal, a Lux Academia de Batalha lá normal. E vai sair ela na versão prestígio. Já tem aí vídeo no YouTube pra você ver. E aí, você vai precisar de pontos de prestígio pra você pegar aquela skin. Você vai precisar de 100 pontos de prestígio. Assim como as outras skins prestígio, né? E aí, tipo, esses pontos que você tá juntando, você pode trocar, né? Por pontos de... Esses emblemas que você tá juntando fazendo missão. Se você comprar o passe, você vai conseguir juntar bastante emblemas. Mas se você, tipo, comprar o passe, você vai tendo missão, missão, missão. E vai conseguindo emblema. Quando você conseguir isso aqui, você vai trocar por 100 pontos de prestígio. Você pode pegar uma dessas skins aqui, ó. Que tá na loja. Que daqui a pouco vai ter a da Lux também. Se eu não me engano, lá pelo dia 15 sai o evento, tá? Da Academia de Batalha. Ou você pode trocar seus emblemas por essas outras coisas. Eu quero muito pegar os pontos de prestígio pra eu poder pegar a skin da Lux. E aí, depois, se sobrar, eu quero muito pegar esse negocinho da Ary. Porque, mano, essa moldura ficou muito, muito bonita de verdade. Muito mesmo, right? Mais do que aquela da Lissar. Essa moldura ficou linda demais. Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa eu só mostrar pra vocês as skins que eu peguei. Porque vocês gostam de ver, né? As skins que eu peguei. Eu tô com 882 skins. Mano, Zed. Se tiver algum monozed aí, quiser me dar umas dicas, é só me chamar lá no Instagram, tá? É... Arroba xisabela barra xis. Minha Twitch é twitch.tv barra isabela barra. Eu tô postando um vídeo aqui no canal. Tô tentando postar um dia sim, um dia não, beleza? É claro que talvez algum dia eu fique algum dia sem postar e tal. Mas eu tô tentando sempre postar dia sim, dia não, ok? Tem bastante vídeo ainda pra eu postar. E se bater oito mil likes nesse vídeo, o próximo eu começo com a minha vozinha de esquilo, ok? Eu não sei se vai ficar boa a minha vozinha de esquilo, mas eu vou tentar pra vocês, né? Então, é nóis, mano. Compartilha esse vídeo aí. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E se você for abrir orb aí, se você for abrir baú, se você for jogar, boa sorte pra você. Tudo de bom na sua vida. Tamo junto, galera. Bom final de semana. Um beijo. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.